O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha cama está fria, a minha vida vazia, Vivo esperando você. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha cama está fria, a minha vida vazia, Vivo esperando você. Já tentei, mas não consigo te esquecer, Nada no mundo é maior que a saudade, E sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, Te ver com outra pessoa, beijando outra boca, E não chorar, E não chorar. Por que você se foi, E me deixou assim, Perdido e agora, Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, E não quero mais sofrer, Ainda te amo, E não vivo sem você. Ainda te amo, E não vivo sem você. Já tentei, Mas não consigo te esquecer, Nada no mundo é maior que a saudade, Que sinto por você. Eu não sei, Não sei se posso aguentar, Te ver com outra pessoa, Beijando outra boca, E não chorar, E não chorar. Por que você se foi, E me deixou assim, Perdido e agora, Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, E não quero mais sofrer, Ainda te amo, E não vivo sem você. Ainda te amo, E não vivo sem você. Ainda te amo, E não vivo sem você. Ainda te amo, Ainda te amo, E não vivo sem você. Se alguém achar, Meu amor por aí, Diga a ela que volte, Pros meus braços, Que eu preciso, Dela aqui, Pra ser mais feliz, Se alguém souber, Se alguém souber, Onde ela está, Diga a ela, O quanto estou sofrendo, Que eu preciso, Dela aqui, Pra ser mais feliz, Pra ser mais feliz, Pra que fazer chorar, Quem te ama, Se o brilho dos meus olhos, Já se apagou, Já se apagou, E eu chorei, Pelas ruas, Eu chorei, De tristeza, Eu chorei, Por você, Amor, E eu chorei, E eu chorei, Pelas ruas, Eu chorei, De tristeza, Eu chorei, Por você, Amor, Se alguém souber, Se alguém souber, Onde ela está, Diga a ela, O quanto estou sofrendo, Que eu preciso, Dela aqui, Pra ser mais feliz, Pra que fazer chorar, Quem te ama, Se o brilho dos meus olhos, Já se apagou, E eu chorei, Pelas ruas, Eu chorei, De tristeza, Eu chorei, Por você, Amor, Amor, E eu chorei, Pelas ruas, Eu chorei, De tristeza, Eu chorei, Por você, Amor, 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 Eu sou esse A superior, é que eu adoro, eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, o meu mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que matou de oleno faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que matou de oleno faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu perco a palha e me alucina Me feitiçou esse A superior, é que eu adoro, eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, o meu mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que matou de oleno faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que matou de oleno faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim Já que eu gosto de ler, 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 já que eu gosto Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que linda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho, esse momento, meu amor Do apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento Desliga a luz do telefone, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento Perfumado com as flores, perfumado, perfumado com as flores Perfumado com as flores, rosas vermelhas da mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu sonho, amor, ter com você este momento Só vocês, desliga a luz, fecha as cortinas, que há tanto tempo, ter com vocês este momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo, eu espero, amor, ter com vocês este momento. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Olá, meu amor! Já passou um dia, e a noite vem, estou sozinho, sem ninguém. Caio na rotina, sem ter você. A vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido vazio. Fechou meu coração partido ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô, meu amor! Tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido vazio. Fechou meu coração partido ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô, meu amor! Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Alô, meu amor! Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Alô, meu amor! Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Obrigado! Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. E abriu no coração uma ferida, também o tempo vai ficar. Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também estou ansi Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita amordade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados da saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Devemos a mesmo comemorar Pra que eu sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você Sonorização Roberto Sol E eu mereço ser feliz também Você Grande amor E eu mereço ser feliz também Amigo, 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 amigo A tempestade vai passar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo A doendo Sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor E Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso 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 Desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Preciso Desse amor Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o quarto tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando Super a seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes Quando bebo Dá vontade De ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o mar Tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o quarto tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar Seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo Dá vontade de te ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o quarto tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o quarto tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Dói, dói, dói A ilha A ilha Enquanto dói A ilha Enquanto dói A ilha Enquanto dói Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Oh, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Em ploido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Em ploido Que bate e desmonta Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meio do olhar Até nas coisas que eu olho Seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo De pensar e te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem É uma loucura Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso